Eu já respondi isso antes, outras vezes, é a principal dúvida de um cristão, né, que entende pela lógica, que entende o ser personificado na frente de Cristo ali. Cristo estava sozinho no deserto, ele sozinho no deserto, ele só podia conversar com ele mesmo, com a própria consciência, com a própria dúvida, com o próprio medo humano. Pois se Cristo também não tivesse a sua parte humana, não teria graça, né? Era mais fácil ter resolvido tudo sem precisar ser crucificado, você não acha? Então, com certeza, é óbvio, né, para todo mundo, que Cristo precisava ter a sua parte humana para que ele pudesse sentir e poder advogar pela dor do humano. Senão, sendo um robô, sendo divino, como um mago, um mágico, não faria sentido ele ser crucificado, ele sentir as dores humanas. E, principalmente por isso, ele conversou com ele mesmo no deserto, entende? A mesma face da consciência, ou a mesma consciência com outra face, na verdade, que é aquela dúvida. Tu já viu alguma vez, no desenho animado, quando eles colocam o anjinho e o diabinho, um de cada lado do ombro, um significando a consciência ali, né, a parte que quer te levar por acerto e a outra te induzindo ao erro? Um, a gente considera que é o ego, é o diabo, que é o acusador, não é isso o significado do nome diabo, é acusador? Então, no deserto, Jesus foi tentado pelo acusador, da própria consciência. É isso que a gente ensina e é o que é óbvio, né? E, Pedro, a mesma coisa. Pedro, ao pedir a Cristo para não se entregar, estava sendo usado pelo próprio acusador, estava sendo o acusador de Cristo naquele momento. Falou, não faça isso, quando Cristo tinha que fazer. Olha, olha que paradoxo, né? Cristo tinha que se entregar para a crucificação, na mão dos judeus, para que fosse cumprido a profecia, a promessa do nosso Messias, para que ele fosse o nosso Messias e nos salvasse, de fato. Então, Pedro, parecendo que estava como amigo, pedindo a ele para não fazer aquilo pelo amor que Pedro tinha por ele, de não querer que ele fizesse, porque era pesado. A responsabilidade, talvez por medo também, Pedro poderia ter feito isso, com medo do que poderia acontecer com ele, sendo um seguidor de Cristo depois disso, né? Ele viu que seriam alvos, né? Já que crucificaram Cristo, o Messias foi embora e aí, como é que a gente fica? Então, no medo, Pedro pode ter feito isso também. Então, é mais uma vez o acusador. Toda vez que tu ouvir a palavra diabo, tira a personificação, para de enxergar como se fosse um serzinho existente, assim, que dá para ver com o olho, sabe? Se dá para ver se alguém viu, é porque a tela mental produziu através de uma emoção forte que a pessoa teve. Tu pode olhar para uma saca e achar que é, por isso que uns veem, outros não veem, entende? Então, por que ele resolve aparecer para um e não para o outro? Porque ele é super tecnológico, entende? É uma frequência exata ali, igual, pode ser, uma frequência de captação de realidade, através das emoções, então uns veem, outros não veem. Mas aí tu precisa entender de mecânica quântica, de radiação, de eletromagnetismo, de frequência, para tu entender o que eu estou falando. Então, Cristo foi ser tentado pelo diabo, pelo acusador, pelo próprio ego, no deserto. É isso que a gente ensina e fala. E em Pedro foi a mesma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Quem era que Jesus repreendeu mesmo quando tentou... Ah, está falando de Judas também, né? É a mesma coisa, cara. Ele foi pela ganância, pela falta de fé que ele tinha, tudo aquilo, ele foi e entregou Cristo por moedas. Pode ter sido por medo também, por medo também, porque ele sabia que se ele não entregasse alguma coisa poderia acontecer com ele, então é mais fácil pegar 30 moedas e continuar vivo do que simplesmente não entregar. E tu acha que Cristo escolheu Judas por quê? Então, quer dizer... Olha só como é que tu está fazendo. Então, quer dizer que se Cristo escolheu Pedro, ou Cristo errou, aliás, Cristo escolheu Pedro e Judas, ou Cristo errou em tê-los escolhido, aí eu quero te fazer essa pergunta, para você indagar a sua própria consciência. Cristo errou em ter escolhido Pedro e Judas? Ou Cristo, sabendo que eles errariam, escolheu eles mesmo assim porque precisaria do erro deles? Precisaria dessa contradição? Precisaria da falta de fé deles? Precisaria da maldade que habita neles? Aí tu está preso em uma cilada agora. Ou você vai me dizer que Cristo errou escolhendo os dois, ou você vai ter que assumir que Cristo precisava dos dois conforme eles eram? Com o ego deles? Então, o que faz Cristo precisar do diabo? Porque se o diabo não atenta Judas para entregar ele, ele não teria sido entregue e de repente nós não teríamos a salvação. Olha que loucura, né? Como é que Deus escreve certo, né? Por linhas tortas. Não que eu estou justificando um erro, mas é que eu estou te mostrando, porque Cristo sabia. Cristo sabia. Ele estava escolhendo. Ele sabia. E é bíblico isso. Está escrito lá. Que Cristo escolheu ele sabendo de propósito. Não é que é de propósito. É a consciência que se conecta naquele momento. Entende? Tem que ter esses ângulos de perspectiva. O dia que tu entender isso, tu vai entender tudo. Agora, se tu quer um serzinho, se tu acredita no diabo como um ser existente que do nada pode aparecer para tu, aí eu sinto muito. Porque para mim não vai, tá ligado? Não vai porque eu tenho convicção e a fé em Deus de verdade, que Deus não tem inimigo. A partir do momento que eu coloco o inimigo para Deus, eu estou diminuindo Deus. E não, meu Deus é todo poderoso. Não tem inimigo para ele. Todos servem à mesma realidade. Todos servem a ele. Entendeu? Até Lúcifer, até o diabo, até Satanás, todo mundo. Está todo mundo servindo a ele. Está tudo certo, graças a Deus. O que a gente está fazendo é justamente preencher esses escuros que as pessoas, o ego das pessoas, que você pode considerar o diabo, que é o acusador, né? Que a gente considera assim. O que a vontade própria de cada um está fazendo no mundo, causando injustiças, né? E fazendo as pessoas se afastarem de Deus ao invés de unir, a gente está fazendo exatamente o contrário. A gente está fazendo o povo se unir. Agora, tu imagina um cientista que chega para tu e te indaga. A realidade é feita assim, ó. Tem o próto eletro e neutro, carga positiva e negativa. O eletro é negativo, o próto é positivo. Aí tem o neutro que estabiliza o átomo. E o elétron é holográfico, porque nunca se consegue pegar ele de verdade, porque ele é quântico. Ele pula de camada sem passar por lugar nenhum. Ele pula para uma camada sem passar por lugar nenhum. Envia um pacotinho de energia, chamado fóton. E esse pacote de energia, dependendo da carga ali, ele vai emitir uma cor. Isso é mecânica quântica. Aí tu vai falar, pô... Aí o cara chega para tu explicando que a realidade é assim, tijolinho por tijolinho, código por código da realidade ali. Aí tu vai falar assim, caraca, então o que é Deus? Se tu diminuir a tua frequência de percepção e enxergar tudo como célula, o que é tu? Só são células em pé, não são aí, no fim das contas? Não são só um monte de átomos? Sete acotilhões de átomos em pé? Então o que é tu, cara? O que sou eu? Nós somos átomos. Se a gente olhar com um certo nível de visão. Só que de tanto a experimentação da consciência, na realidade ela vai adquirindo informação, vai mantendo esse eco em forma de memória, aí você vai dando forma, e quando você chega aqui você vê forma. Você já não vê mais o átomo, você vê o humano. Pô, é humano, não é átomo. Entende? Então se alguém te indagar isso, como é que você vai explicar Deus pra ele na mecânica quântica? Deus é pra... É, Jesus veio pra todo mundo, veio inclusive pra ele, e ele tem que ter o direito da salvação, não tem? Mas como é que você explica pra ele, se não for com 7 barra 12? Se não for com isso que o Bob tem explicado? Porque não tem físico quântico que possa negar o que o Bob fala. Entende? Porque é os sete selos, cara, que seriam desatados, que a gente saberia do apocalipse, de verdade agora. E Cristo prometeu que ele ia nos mostrar o Pai, e eu vejo o Pai em todo lugar que eu olho. Entende? Eu não tive uma experiência de ir no meio dos planetas, porque planeta é só átomo. Tu entende que é mais profundo que isso? É você ir no início da consciência, de onde tudo emerge. Aí tu fala assim, ah, cara, o que é planeta, velho, perto disso? Do absoluto, entendeu? Da consciência ali, que Cristo segura, que Lúcifer segura. Entende? E sobre quem era o ser que encheu o coração de Ananis para mentir pra Deus? Tu acha que alguém esconde alguma coisa de Deus, cara? Tu acha que alguém pode mentir pra Deus? Tu acha que um ser sabendo do tamanho, da grandeza de Deus, pode induzir alguém a mentir pra Deus? Olha só como é que tu diminui Deus nessa tua percepção. Aí está narrando uma... Na verdade está falando uma narrativa da consciência, do ego, do egoísmo, da vontade própria, particular, de querer esconder um erro de Deus, né? Quando na verdade Deus está vendo tudo o tempo todo, cara. Entende? Não tem como esconder nada de Deus. E teve um fim de morte. Mentira vai pra morte. Só que até nisso, cara, até na questão da morte tu precisava entender mais a escola. Porque tu está falando da morte de desconfiguração do corpo, desses átomos aqui em pé, ou tu está falando da morte da consciência? Porque a morte da consciência é se ver nesse ponto que não tem nada ao redor, nada, 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 é absoluto na sensação de inexistência ali. Aí, beleza, também serve pra isso também. Porque o erro, o erro te conduz a onde? Todo erro te conduz a morte, e Deus é vida, Deus é a coerência e a vida, é o que nos mantém sãos, né? Senão é a esquizofrenia, e a esquizofrenia é a morte. Entende? Então, a menos que você não entenda isso, também não vai entender o resto. Aí tu começa a ver de forma diferente, não binarizar, não personificar tudo que tu ouve como diabo, Lúcio, Satanás, senão tu começa a diminuir Deus, entendeu? É isso, irmão. Um abraço.